A Estrada Real, no entorno do Parque Estadual da Serra do Ouro Branco, região central de Minas Gerais, vai novamente se transformar em uma pista de mountain bike. Uma competição internacional volta a ser realizada em solo mineiro. Confira a reportagem da Rede Minas. São dois percursos, um de 44 e outro de 70 quilômetros. Ao longo do trajeto, ciclistas vão enfrentar trilhas e novos trechos de pura aventura pelas paisagens da serra. Poucas provas no Brasil hoje oferecem uma pontuação tão alta. Então, a gente consegue entrar num ranking a nível mundial e que os nossos atletas brasileiros conseguem ter essa oportunidade dentro do Brasil. Mas é bom ficar atento. Tombos fazem parte da aventura. Além da maratona para os ciclistas, outras provas de corrida e caminhada serão realizadas em Ouro Branco. Mais uma vez vai poder receber o pessoal da caminhada da inconsciência. Eles também vão ter toda a estrutura no decorrer da caminhada, saindo de Ouro Preto e chegando aqui em Ouro Branco. Mais de 3 mil atletas do Brasil e de outras partes do mundo estão inscritos para as provas deste ano. O dobro em relação à última etapa realizada em 2019, antes da pandemia do coronavírus. A administração da cidade acredita que o turismo de aventura é uma vitrine que pode expor Ouro Branco para além das fronteiras brasileiras. A cidade está muito atenta desde o início do ano ao evento, se preparando a sua infraestrutura, a sua logística, criando as condições para que seja um evento inesquecível para todos aqueles que participaram e aqueles que vão assistir também das suas cidades, de onde estiverem. Lembrando que vamos ter uma prova que terá transmissão ao vivo para o mundo inteiro pela primeira vez, uma prova de rua, então a cidade está muito atenta, muito sensível, a cidade está ansiosa para darmos início a esse evento.